Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift Cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na AtoGames. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje meus amigos vamos aí de bombas e mais bombas. Primeira dela temos aí, jogo grátis da PS Plus de maio será melhorado de graça para usuários do Playstation 4 e também, é claro, do Playstation 5. Coça Buena vem aí! Além disso tudo é claro, vamos falar, Square é da Sony? Square Enix, a empresa maravilhosa, deliciosa, gigantesca, que teve agora grande parte dos seus estúdios sendo vendidos aí. A parte ocidental seria, claro, da Sony em curto período de tempo? A Sony já teria comprado ou está para comprar a Square? Vamos falar a respeito disso tudo, pode ser que alguma verdade no meio desse rumor exista. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pô, se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então bora lá! Meus amigos, coisa boa! A PS Plus de maio para muitos já está muito boa, para outros está mais ou menos, mas pode ser que fique ainda melhor. Segundo o vazamento que foi revelado, o FIFA 22, jogo da PS Plus de maio de 2022, será melhorado de forma gratuita. Aí tu fala pra mim, como assim, Cardita? Bem, basicamente, em breve teremos um upgrade na forma de se jogar o multiplayer do FIFA. Segundo o que foi dito, a EA Sports está fazendo com que o crossplay vire realidade. E como irá funcionar isso daí? Bem, basicamente, você irá poder jogar entre Playstation, Xbox e Stadia de forma online e, claro, da mesma forma que você joga quando você está no PS4 com a galera do PS5 e assim. Porque existe assim já o cross-generation, né? O cross-gen. Mas agora a ideia seria assim, fomentar o crossplay. Então se você estiver aí com dificuldade de achar partida, se você estiver com problemas, vai acabar. Porque dessa forma você vai conseguir jogar de forma homogênea com todo mundo. Então mais jogadores simultâneos, fazendo então com que as ligas fiquem mais emocionantes e não separem as pessoas. Eu acho isso daí uma ideia muito boa, muito interessante, muito bacana. Acho eu que vai ser excelente para que os melhores jogadores da plataforma Xbox jogue com os melhores jogadores da plataforma Playstation e jogue também com os melhores jogadores da plataforma Stadia. Eu não conheço esse Stadia. Vocês conhecem? Nunca ouvi falar? Nunca senti o cheiro? Nunca conversei com eles? Mas tudo bem, né? Então, ó, temos aí essa notícia que pra mim é uma das melhores informações que eu poderia. Segundo o que foi falado, quando a funcionalidade for habilitada, os jogadores poderão se divertir com os amigos das demais plataformas. De forma cooperativa ou em uma disputa para subir de ranking. A EA explicou como você irá ligar o crossplay. Percebam, vocês vão em personalizar, configurações online, opção para organização de partida. E ainda por cima, é claro, você vai então selecionar. Sim, habilito o crossplay. E dessa forma, o seu consolão da massa e o seu PS4 e o seu PS5 vai estar então espetacularmente preparado para chegar junto e jogar as partidas mais incríveis do mundo do futebol. Eu acho uma coisa muito boa, é uma habilitação, é um update, né? É um upgrade gratuito. Não vai ser cobrado por isso. Seria até bizarro se cobrassem, mas é bom falar porque a gente tá falando de EA Play. EA Play, EA Sports in the Game. E a EA Play tem mania de cobrar por umas coisas que a gente não faz nem ideia, né, meus manos? Agora, my brothers, bora para a bomba. A bomba, a bomba nuclear. EA, sim, senhor. Jeff Grubb, um dos maiores jornalistas do mundo dos games, citou que a Sony está comprando a Square Enix. E aí tu fala pra mim, pô, Cádia, que viagem, cara? Como assim? Ontem, ontem, acabou de ser divulgado que Embracer Group comprou três estúdios da Square Enix. Agora vai comprar, a Sony vai comprar a Square Enix inteira? Por qual razão? De onde saíram isso? Fontes da minha cabeça? Bem, vamos lá, guys. Segundo o que foi falado, a venda desses três estúdios para a Square Enix, da Square Enix, perdão, foi justamente para concretizar a compra da Square Enix como um todo pela Sony. Porque a Sony não tinha interesse nessa parte ocidental da Square Enix. Vi de que essa parte ocidental foi responsável, sim, pelos maiores prejuízos da Square nos últimos cinco anos. Só pra vocês terem ideia. Por causa de Avengers e por causa também do Guardiões da Galáxia. Por mais que o Guardiões da Galáxia tenha sido um sucesso de crítica e tudo mais, de vendas ele não foi. E o grande culpado provavelmente foi o próprio Avengers, que foi um fracasso. Então, a Sony, ela teria colocado como condição, imposto essa condição, de que sim, compramos a Square. Beleza, maravilhoso. Mas a gente não tem interesse nessa parte desse estúdio. Por quê? O que eles têm? Eles têm Tomb Raider e a gente já tem o nosso Tomb Raider, que é o Uncharted. Eles têm os jogos da Marvel e a gente já tem o melhor jogo da Marvel em atividade, que é o Spider-Man. E agora vamos lançar o Wolverine. Então, a ideia da própria PlayStation é vamos fazer esse negócio, mas eu quero 80% da empresa. Esses 20%, esses três estúdios, essa parte ocidental, blau, blau. Fica com Deus, faz o que quiser com ela. E por isso, a Square, então, teria justamente, então, vendido para a Embracer Group, a Crystain Dynamics, entre outros estúdios, show, para então só, para então só, ela pegar e conseguir concretizar a outra parte da venda, que seria para a Sony. Segundo o Jeff Grubb, né, ele diz que a gente tem que levar isso como cautela, mas que é bem, bem provável que isso deva se realizar nos próximos dias. Segundo o que eles citam, é justamente a Sony, ela impôs condições. Ela impôs condições, porque o que ela tinha interesse era justamente os Final Fantasy, os jogos de RPG, os action RPG. Vale lembrar, é claro, como isso deve agora se concretizar, né? A Sony, pegando esses estúdios, ela vai fazer a panelinha de tudo ser exclusiva da Sony? Será que ela não vai ter medo da Microsoft fazer a mesma coisa com a Activision? Seria muito perigoso para eles, caso eles fizessem isso, né? Então, notícias muito capciosas aí para vocês encarem, interpretem como vocês melhor acharem que devem interpretar, né? Bem, comentem aí o que vocês acharam disso tudo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, falando da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho